Que jogar bola nos incentivou a jogar futebol Acho que muita gente do interior já ouviu falar desses três irmãos Meu pai, Paulete Ornelas, Pauleno Ornelas Em memória, os dois já morreram E Tio Paulirã Permanece com os nossos corações, né, meu caro? É isso aí, gostei, obrigado pela correção aí Tio Paulirã, toma essa foto, uma pequena homenagem Dos três irmãos, jogando bola no campo de batismo Eles fizeram uma história no futebol regional E queria agradecê-lo pelo espaço que foi cedido pra nós A gente fez um torneio, iniciou com dois times A gente acabou fazendo esses dois times Acabamos fazendo três jogos Agradeço a presença de todos que estão aqui Cada um participou, nos ajudou muito Pessoal de Santelena, pessoal de Bertópolis, Zumburani Os que já foram, Bertópolis, Batinga, Itaim, Machacali e Machacalês Itaim, Bahia, Jequitinhonha São tantas cidades que estão aqui RJ aqui Batinga, Umburaninha, Pradinho Queria agradecer a todos Baropinha, Enfim, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri Que fizeram parte dessa singela festa, essa pequena festa Mas tomou uma proporção muito grande O encontro era apenas um futebol Que se tornou uma confraternização de amigos de regiões E que venham mais oportunidades Para que a gente possa agregar mais essa comunhão aqui Entre várias gerações Tio Paulirão, eu queria te mostrar um pôster Um banner que a gente mandou fazer para o senhor E para a gente, como o primeiro torneio que houve aqui no KT Queria agradecer o espaço Junto a isso, eu gostaria de chamar Paulitão, Zé Franga, Tio Paulirão, Manelinho, Bilora É isso aí Ô, boi, boi, eu vou te felicitar, boi Você é maravilhoso Você foi humilde Eu vou agradecer Eu vou agradecer você, boi Isso aí, mulher Que erro Você é boi, 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 boi Tio Zé Marinho, Manelinho, Bilora Que esse seja o primeiro de vários eventos Que a gente possa fazer Agradecer a equipe que organizou Me ajudou e nos organizou Que velho Que velho, que velho Que velho vai fazer diferente Que velho, que velho A vida da minha geração Jogou bola junto com o ano passado Tá aqui, tá a prova Tá a prova aqui agora Tio Zé Eu sei que o senhor tá nessa aqui Então essa aqui fica pro Os senhores Zé Franga que tão junto Fica pra vocês dois essa aqui E meu amigo, então E eu queria agradecer que a Bilora Que deu a canjinha maravilhosa São músicas maravilhosas Do nosso interior E que tão tomando assim BH, país todo Música dos Machacalim Música de Santa Ana de Mendes E por que não pôr por nós Gostaria que cada um de vocês falasse um pouco E fica aqui minha gratidão Por cada um de vocês Cada participante Cada pessoa que ajudou Sem vocês nada disso aqui Seria possível Agradeço de coração Estou muito emocionado Com a presença de vocês Porque o que vai acontecer Obrigadinho Eu confesso que eu vim pra cá Sem a expectativa do que aconteceu Entendeu? Eu vim assim Ah, vou lá os meninos vão jogar bola Vai jogar bola e tal E eu não tô aguentando jogar bola Mas fui um jogador mais ou menos Que é o lado do Mandelin Jogando num time em Machacalim Chamado 3M 3M Não, madrugada, mé, mulher Era assim Mas na verdade A gente era muito comportado Não é, Mandelin? É, e eu botava o Mandelin Sempre na cara do gol Assim, me tendo gol Era com kit E eu também Isso aqui jogou bola demais Na verdade Eu digo que foi além das expectativas Porque eu cheguei e encontrei pessoas A gente tá presente E eu acho que cada vez mais a gente precisa estar junto, né? Tem uma música de um compositor maranhense Chamado Chico Maranhão Que ele fala que Então, se, né? Na linguagem popular Se a gente Verve lutando A gente deve Se reunir A gente precisa estar sempre junto Independente de De opção Política Religiosa De futebol Não importa se o cara torce pro Flamengo Que eu acho que é um grande defeito, né? Não importa se o cara torce pro Flamengo Que aí já é uma grande virtude Se torce, claro Pro América Mineiro também Que é uma grande virtude Na verdade eu tenho uma música nova minha Que eu canto E as pessoas Eu não vou cantar no violão Eu vou só declamar pra vocês aqui Que eu Essa música Tem um grande festival No sul de Minas Chamado FENAC Que reúne todas as cidades do sul de Minas E É considerado o maior festival do Brasil No início do mês de setembro Eu participei com essa música Foi a música que ganhou o prêmio de aclamação popular Ou seja A música mais aplaudida Que ela diz assim Eu resolvi andar na contramão de tudo De tudo que me faz ficar igual a tudo Deixei de ver novela Para ler um livro Saí da internet para falar ao vivo Troquei a Coca-Cola Por um suco in natura O açúcar refinado pela rapadura Troquei a Rede Globo Pela TV Cultura Aí depois fala assim É... Como é que é que mais? Se eu não estou com a viola Eu não lembro Enquanto todos acham que eu vou Eu fico Troquei Porto Seguro Pelo São Francisco Eu vou andar a pé Não quero ir de carro Troquei Roberto Carlos Por Sérgio Sampaio Eu vou pensar nos outros Muito mais que em mim Eu vou cuidar da horta Em vez do capim Deixei de ver Faustão Para ver o Boldrin E no final termina assim Eu vou medir a fé Pelo conhecimento A beleza que eu gosto É a que vem de dentro Prefiro arrasta pé Que festa de peão Dois pássaros voando Do que um na mão Troquei o analgésico Pelo chá caseiro O Barcelona Pelo América Mineiro Só não topa consciência Por nenhum dinheiro É... Minha vida Parabéns Danilo Por reunir a turma Eu confesso Viu Que eu estou muito feliz E eu vim aqui Para ficar uma hora E tal Mas assim Com todo carinho Todo prazer E adorando demais O momento E... É isso aí A gente precisa estar junto Principalmente a gente Que é do Valdo do Mucuri Daquela região ali Maravilhosa Todo mundo é irmão Não tem ninguém melhor Do que ninguém aqui Nós somos todos iguais Beleza? Parabéns Vamos lá Valeu Bilora É uma honra muito grande Nós termos aqui Em nosso espaço Um artista Tão importante Um músico Um compositor Com o Bilora Aqui no nosso meio E muito importante Ele está representando A nossa região Obrigado Bilora Pelas palavras Por a música Por tudo que você Nos representa Nesse momento está em todo o estado e no Brasil já é importante para todos nós gente eu infelizmente não estou preparado para esse momento Danilo meu sobrinho querido pediu um espaço aqui na nossa sede da aeronáutica onde eu tenho amigos e nos foi cedido esse espaço apenas para uma pelada e essa pelada transformou-se num evento tão importante quanto esse qual seja o encontro das pessoas isso é muito importante eu sou chamado na família de saudosistas que muito me orgulha eu gosto disso eu gosto de ver as pessoas que eu não convivi porque sou muito mais velho do que vocês mas tenho a honra de ser um representante da nossa região por onde eu tenho passado com muita honra chamando de Mineirinho Ornelas Paulirã Lirã seja qual for o nome mas eu tenho orgulho disso mas eu tenho orgulho disso de estar representando principalmente na Força Aérea Brasileira na aeronáutica onde eu tive a minha juventude e chegando a minha reserva e aqui estamos nós no reduto da aeronáutica infelizmente nós perdemos aqui aqui é um local onde e hoje está administrado não pela aeronáutica mas por um amigo e ele hoje nesse dia ele está de férias ele está afogado ele falou assim Ornelas esse espaço terá cedido a você a chave está aqui e nós estamos aqui curtindo esse momento tá esse momento maravilhoso onde tem pessoal de Bertobos Machacalins onde já foi falado o Muralia Santa Helena e tantos outros lugares o Corpo do Norte então minha gente é muito importante nós estarmos aqui reunidos onde cada um de vocês representa a nossa terra eu fico muito feliz por ter participado Danilo você está de parabéns pela ideia tá e agradeço a cada um desde essas criancinhas que aqui estão que não tiveram não tiveram seu espaço tão adequado mas a todos vocês que aqui vieram para junto conosco saborear esse momento que nós estamos vivendo muito obrigado de coração a família Ornelas aqui é apresentada por mim que eu tomo a liberdade de assumir porque eu hoje sou um dos mais velhos da família com muita honra agradeço de coração a todos vocês que lembram do seu Zezinho da dona Nikinha do meu querido irmão Tiguer que é pai do Danilo e tantos outros da nossa família obrigado obrigado por vocês estarem aqui essa homenagem que vai vai ser gravada no meu coração tá bom muito obrigado em nome da nossa família Ornelas em nome de todos nós obrigado gente oi 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 oi